RICARDO BARRETO RICARDO BARRETO, CÊ ACREDITA EM SORTE? EU NÃO ACREDITO MUITO EM SORTE NÃO, ACREDITO EM ESTUDO, DADOS, GOOGLE CÊ ME MOSTROU Onde é que caiu essa carretilha, né? Olha o que eu tô vendo bem aqui na minha frente Não pode ser só uma coincidência, né, meu amigo? Até a tua isca tá aqui Olha aí, tua curado Que show de bola, cara Tô feliz por você Show, show, show